Olá, bem-vindo ao Igreja Unasso em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. A Semana de Oração com o Pastor Rodrigo Silva conta a história de Jesus. Dos dias 14 a 22 de maio, você participa desse momento de grande aprendizado que será transmitido no YouTube da nossa igreja. Aos sábados acontece às 8h30 da manhã e durante a semana às 19h45. Mãos Quentes é o novo projeto da ASA. Fique atento às próximas informações para saber como ajudar. A ASA está recolhendo agasalhos e cobertores para essa temporada de inverno. Nós, da Escola Sabatina do Ensino Médio, já estamos participando e você também pode colaborar. A partir do próximo sábado, dia 22, a ASA vai coletar as doações em cada condomínio, começando no Lagoa Bonita. Portanto, fique atento às informações que serão divulgadas nos canais de comunicação da igreja. O Ministério da Mulher conduz a live deste sábado. A partir das 16h, você acompanha louvores, adoração e testemunhos com as nossas convidadas, Milena Rodrigues, Marjorio Cano e Edilane Bartarim. Milagres Atuais é o tema desta semana e você é o nosso convidado especial. Entre os dias 6 e 13 de junho, vai acontecer o Evangelismo Olhar de Esperança. Será transmitido no YouTube e Facebook da igreja. Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para fazer um convite, um desafio muito especial para toda a igreja do NASP Engenheiro Coelho. Nos dias 6 a 13 de junho, acontecerá em todas as igrejas adventistas do Estado de São Paulo, um grande movimento de evangelismo que será liderado pelo Ministério da Mulher. Algumas igrejas realizarão presencialmente e outras virtualmente. Eu estarei realizando este evangelismo de maneira virtual aqui na igreja do NASP. E eu quero convidar você para se engajar comigo neste grande desafio. Com certeza você tem amigas e amigos que ainda não conhecem a Jesus como você conhece. Então, eu quero desafiar você a enviar todas as noites para eles o convite para que eles participem conosco e tenham a oportunidade também de conhecer melhor a Jesus. Você receberá, através das redes sociais da Igreja do NASP, todas as informações e convites. Então, se você ainda não está em nenhum grupo de transmissão da igreja pelo WhatsApp, clique no link que aparece abaixo e inscreva-se em um dos nossos grupos. Eu ficarei muito feliz se você se envolver e participar deste momento tão especial da nossa igreja. Eu espero por você nesta linda missão. Atenção, mamãe e papai! O seu filho não pode ficar de fora da Escola Sabatina. Ainda não temos uma previsão de retorno presencial. Mas estamos nos preparando para receber cada criança com muito carinho. Por isso, é super importante que você preencha esse cadastro que aparece aqui na sua tela. Os aventureiros e o Ministério da Criança também têm atividades. As classes bíblicas para os pequenos vão acontecer duas vezes ao mês. Você vai receber pelos grupos de WhatsApp da nossa igreja todas as informações para que o seu filho possa aprender mais sobre a Bíblia. E para completar a alegria dos pequenos, 29 de maio é o dia da criança adventista e do aventureiro. O Ministério da Criança convida toda a família para o drive-thru com o tema Esconde, Esconde no Éden do Céu. Vai ser no estacionamento da igreja, das 16h às 17h30. Traga o seu filho! A nossa igreja produz uma série de conteúdos para que você se alimente espiritualmente. Às segundas e quartas, você acompanha o Minuto de Esperança com o Pastor Elias Brenha. Mensagem de conforto para dias tão difíceis. Quer ter acesso a todas as fotos dos nossos cultos, inclusive desta semana de oração? A Igreja Unaspe agora tem um Flickr e lá você encontra todos os registros dos nossos momentos de adoração. A nossa igreja soma mais de 160 mil adoradores. Convide seus amigos, se inscreva no nosso canal e compartilhe esperança. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto